Olá, faleceu na tarde de ontem, quinta-feira em Januário, aos 64 anos, vítima de infarto, Raimunda Ferreira dos Santos. Dona Raimunda foi fundadora da banda Toque Maneiro, querida e amada pelos músicos januarenses, pelo seu incentivo, apoio e entusiasmo, já que valorizou muito a classe artística da cidade. Mãe do guitarrista William e tia do tecladista Maílson e o vocalista Marquinhos. O sepultamento será na tarde desta sexta-feira. Os nossos sentimentos aos familiares.